Me que é, me que é família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias Águas agitadas, nubengo, maracuosa, na corda bamba, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga E a família, como eu disse no início do vídeo, você deu entrevista ontem que veio de novo, é isto mesmo Águas agitadas, nubengo, maracuosa, na corda bamba, por Admar Ginguma E a família, mas antes de vocês entenderem, eu quero que vocês se inscrevam, se inscrevam, adquiram um e-book com título Paulo Biala, já que eu falei já Paulo Biala, né Paulo Biala, com título Angola precisa de você da Biala International, do autor Paulo Biala, estão a entender família, é isto mesmo, adquiram esse e-book que é muito importante, é muito importante você adquirir esse e-book, tá entendendo? E o e-book está disponível no valor de 3 mil kuanzar, tá entendendo? 3 mil kuanzar, família, é muito barato, muito barato mesmo É só vocês adquirirem, família, e os contatos estão na descrição do vídeo, quer que seja WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail Ok família, então sem mais blá-blá, sem mais delongas, vamos para o que interessa E a família, como eu estava dizendo, é isto mesmo, né? Águas agitadas nubengo, né? Maracuosa, né? Na corda bamba por Admar Ginguba, segundo escreve aqui o site Clube K, como acabará a luta entre os de lá e os de cá e os de cá que já são de lá? Já foi algum tempo que estalou o verniz entre Maracuosa e o seu grupo de membros locais do seu partido e do governo que se sentem excluídos dos lugares chaves que anteriormente ocupavam supostamente em benefício a elementos que a governadora importa de Luanda Tudo começou em 2018, quando alguns meses depois de Maracuosa ter assumido a chefia do governo do bengo assumiu também como eprax, né? A chefia do seu partido na província Então entender, família? A fonte Clube K.net por Admar Ginguba, professor e sindicalista Fonte Clube K.net, vamos ouvir aqui a matéria completa, let's go! Contra todas as expectativas, Maracuosa abdicaria do nome de um destacado militante do MPLA na província João Manga, indicado por João Miranda, antes da sua saída, para ocupar as funções de segundo secretário do MPLA na província em substituição do jovem deputado Manuel Lopes de Ambo Santos, que optara por ficar na Casa das Leis Em seu lugar Maracuosa indicou João Pilamusi, um destacado empresário local que, até então, geria o perímetro e rigado de Caxito Levantaram-se vozes de contestação contra o novel dinamizador da máquina partidária do MPLA na província Mas sobretudo em solidariedade a João Manga, uma figura mediática entre os militantes do MPLA na província Sob alegações de este último ter sido humilhado, pelo facto de Maracuosa não ter ratificado a escolha já anuída pelo respectivo órgão colegial do partido na província Entretanto, alguns meses depois Manga viria a ser despachado para desempenhar as funções de administrador do município do Bulatumba Até ao momento que escrevemos este texto A partir daí começou o divórcio entre o grupo de Maracuosa e do Deluanda e os militantes do MPLA e membros do governo local que Passaram a sentir-se ostracizados em benefício do primeiro Um nome foi logo encontrado para se referir ao grupo de Mara, Helen Kudapaz, em alusão ao grupo de Kuduro que canta a famosa música Arroz com Feijão Segundo se diz nos corredores do governo e à Boca Pequena, é que ao nível da sede do governo só há gente estranha vinda de Luanda para tomar de assalto todos os lugares na sede do governo Para agravar a situação Maracuosa é acusada de ter violado os estatutos do MPLA, ao fazer ingressar supostamente 19, 19, novos membros do chamado elenco da Paz no Comité Provincial A quando do processo orgânico que visou o alargamento deste órgão, em vésperas da realização do 7 Congresso que viu também alargado a composição do seu Comité Central Entre outras coisas, Maracuosa é também acusada de interferir na gestão dos gabinetes provinciais, onde tem supostamente dado ordens para exoneração de chefes de departamento e de secção, sem proposta prévia dos respectivo titulares de cargos, tudo com o fito de acomodar gente da sua confiança e de de Luanda Segundo dizem os militantes descontentes, o elenco da Paz é cada vez mais numeroso que já atingiu a cifra de mais de uma centena de membros, que ocupam cargos de responsabilidade ao nível da sede do governo Departamentos, secções, administrações municipais, com destaque para a chefia do município sede, dando, e os, as, administradores, a, adjuntos, as, para a área financeira em todos os municípios, que se diz serem todos do grupo ido de Luanda O clima tenso que se vive nas hostes do MPLA no Bangu tem provocado ondas de constestação, cujo palco escolhido é o Facebook, onde se destaca a página Bangu em Liberdade, que já desencadeou um movimento denominado Maracuosa fora Em maio último, aquando da sua exoneração do Gabinete Provincial de Infraestruturas, funções que desempenha atualmente no governo provincial do BIÉ, Edgar Hilário disse o seguinte A dinâmica da vida e as pelejas intestinais no seio das organizações marcam o percurso dos profissionais e o meu por enquanto foi interrompido Edgar Hilário deixava claro que a sua exoneração estava mais ligada a lutas internas no seio do MPLA e do governo do Bangu, do que a qualquer outra razão Tingão Mateus, membro do Comitê Provincial do MPLA e então presidente do Conselho Nacional da Juventude escreveu no seu Facebook no dia 26 de novembro Alguém establiscar a inteligência social dos povos do Bangu Bangu presente Do que temos lido e ouvido dá a entender que Maracuosa tem relegado os quadros do MPLA residentes no Bangu para lugares subalternos, pelo facto de trazer de Luanda até técnicos de base Ao nível da opinião pública, o desempenho de Maracuosa nesses seus dois anos de consulado à frente do governo Bangu tem sido alvo de avaliações diferenciadas Há quem dê voto de confiança a governadora, por entender que tem dado mostras de que pode fazer mais do que já fez até agora, caso tenha mais apoios do governo central, e está melhor posicionada neste aspecto relativamente ao seu antecessor, João Miranda Mas há quem entenda que Mara ainda não fez nada que tenha impactado a vida dos cidadãos do Bangu Todavia, é dentro do seu próprio partido onde se encontram as maiores vozes contestatárias, embora tenham o receio de o fazer abertamente como já nos habituaram Preferindo fazê-lo em surdina ou de forma volada com base em tímidas publicações no Facebook Nos últimos dias tem-se multiplicado as vozes que apontam para a exoneração de Maracuosa Há quem diga que a própria já confidenciou ao seu staff que tal venha a acontecer a qualquer momento Alguns analistas locais acreditam que a saída de Maracuosa provocará novos realinhamentos internos Na velha busca de posições de conforto, diante do futuro ou da futura chefe Alguns estão à espera que caia na sorte a indicação de alguns nomes locais Pereira Alfredo, atual governador do Bié, Tingão Pedro e Manuel Lopes Dembos Ambos deputados do MPLA pelo Círculo Provincial do Bangu Há quem teima, porém, que se for indica de um quadro local Despletará uma espécie de caça às bruxas Com todas as reservas que a expressão merece Que consistirá numa vassourada em tudo que cheira a Maracuosa Quer no aparelho do governo, quer no partido Seguido de um realinhamento dos grupos de influência locais Como os famosos Aquandangi, os do Dande, Aquanambua, os do Nambuangongo Só para citar esses dois, por serem os mais influentes Curiosamente, os três nomes citados estão distribuídos entre o município do Dande Nambuangongo e Bulatumba A vassourada incluiria também a marginalização aos de cá que são de lá Referência aos locais que mereceram a escolha de Maracuosa Que são tidos por muitos descontentes como alguns desculpados pela ostracização destes Até aos próximos episódios Professor e de Sindicalista E a família, o vídeo de hoje foi esse Se inscreva no canal, ative as notificações Comenta, porque isso também é notícia Você não sabia até saber a partir de nós Então é notícia A nossa campanha para prender a família dos Santos Para prender a família Neto Para prender esses marimbos Para tirar o empelado por dentro Também continua, ok? A família dos Santos, a família J-Lo, continua, ok? Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncias Estão na descrição dos nossos vídeos Que é muito importante E todo mundo, até o próximo vídeo Minha TV, a TV que chega até você A TV que não bajou a você, minha nigga